Com uma campanha consistente, o Brasil manteve sua hegemonia no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo. A equipe brasileira foi campeã na classificação geral, com 36 medalhas. O Brasil liderou o quadro de medalhas, tanto no masculino como no feminino. Foram 17 ouros, 12 pratas e 7 bronzes. No segundo lugar, na disputa geral, ficou a Colômbia, com 9 medalhas de ouro, 12 de prata e 9 de bronze. A Argentina conquistou a terceira colocação, com 6 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. A edição número 50 do campeonato foi realizada em Assunção. O torneio começou na última sexta-feira e terminou ontem, no Estádio Olímpico da capital paraguaia. Obrigado!